Olá, meus amigos, um grande abraço, estamos aqui de volta, vamos conversar aqui mais um pouquinho com vocês sobre agricultura, sobre a pecuária, o que acontece aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui em nosso programa o cultivo de plantas medicinais na agricultura familiar, a criação de cabritos, a caprinocultura na pequena propriedade, trabalhadores rurais que conseguiram comprar seu pedacinho de terra para morar e para plantar, e o sucesso da pecuária de curta duração. Nós voltamos já já, aguarde um instantinho. Muito bem, já estamos aqui de volta, vamos então com os assuntos de hoje aqui em nosso programa. Olha, meus amigos, na busca por alternativas de produção para melhorar a renda na agricultura familiar, o cultivo de plantas medicinais tem dado bons resultados. Veja aí. A busca por atividades agrícolas sustentáveis com baixo custo de implantação, que dependam da força de trabalho dos agricultores familiares, pode ser o caminho para a permanência destas famílias na área rural. Um projeto implantado no município de Campina do Simão, em uma área de grande concentração de pequenas propriedades, está mudando a realidade da comunidade. Como viabilizar uma pequena propriedade distante dos grandes centros de comercialização? Este é o desafio dos técnicos da extensão rural aqui no território Paraná Centro, município de Campina do Simão. 60 famílias da comunidade de Rosa Maria buscam na produção de plantas medicinais uma alternativa de renda para melhorar sua qualidade de vida. Após o levantamento da realidade, os técnicos da extensão rural iniciaram o trabalho com um grupo de 17 famílias. Nós fizemos um dia comunitário onde foi resgatado toda a história da comunidade e o que os jovens estão querendo para frente. E aí você vê essa demanda aí que tem que ter uma nova alternativa. E as medicinais se encaixam perfeitamente nessa alternativa. Muitos produtores que antes do projeto nunca produziram para comercialização por não ter acesso ao mercado, agora estão ampliando a área de produção. Outro passo importante foi a reorganização do grupo de produtores. Chegamos até aqui, eles vieram com a força, o pessoal da Imater e Prefeitura, mas foram nós resgatando aqui, dando esse incentivo, esse apoio. E hoje aqui já vimos vantagem, que daí foram se unindo aos produtores mesmo, cada vez mais, abrindo comércio, abrindo espaço para mais também pessoas, cada dia chegando junto. Então esse que é o nosso objetivo também, é de desenvolver cada vez mais aqui a comunidade. Após o recebimento das plantas medicinais na unidade de processamento, aqui no caso a Carqueja, começa o trabalho de seleção das melhores plantas para o processo de secagem. O processo de secagem pode demorar de 24 a 48 horas. Neste momento, muita atenção com o fogo e temperatura, dia e noite, para não perder o ponto. Bom, o preparo já tem que vir desde a coleta no campo. Ele já tem que selecionar todas as plantas já mais limpas, sem doenças, as plantas mais secas. E eles coletar não toda a planta, eles fazerem uma colheita que eles possam colher futuramente de novo. Parte do sucesso do empreendimento se deve ao resgate do trabalho em mutirão, que é realizado da colheita até a secagem. Após a secagem, as plantas medicinais são repassadas para uma central de associações, que empacota e comercializa o produto pronto. Geração de renda, emprego na família e tudo, compartilhando uns com os outros, né? E aprendendo cada dia mais também a desenvolver para que isso aí, né? Para que tenhamos progresso nisso aí. Está aí, né, meus amigos? Vocês viram mais uma alternativa levada pela extensão rural, garantindo aí uma renda extra ao agricultor familiar, ao pequeno agricultor. Olha, muitos produtores encontraram na capinocultura, né, na criação de cabritos, uma nova e boa fonte de renda. Isso com boa assistência técnica e um programa de melhoramento genético. Veja aí. Um projeto de melhoramento do rebanho de caprinos no estado do Paraná tem incentivado antigos criadores a melhorarem seus animais e motivado novos produtores a ingressarem nesta atividade. Aqui no município de Bom Jesus do Sul, a parceria entre a pesquisa e a par e a extensão rural em matéria junto à prefeitura municipal vem implementando o programa de caprinocultura. E há um ano, os produtores rurais estão sendo beneficiados com o programa de inseminação artificial e os primeiros animais já estão nascendo. O município de Bom Jesus do Sul, localizado na região sudoeste do Paraná, tem a sua economia baseada na agricultura, com 800 famílias na área rural. Este município tem sido um bom exemplo na implantação do programa de incentivo à melhoria da caprinocultura. O primeiro passo no município foi identificar os produtores que já tinham algum animal, alguns caprinos. E o segundo passo foi capacitar esses produtores para estar trabalhando na atividade de forma mais organizada e de forma mais técnica. Então, hoje a gente já encontra animais com raça melhorada para a produção de carne, que até o momento não existia. O objetivo do melhoramento da raça é um animal com uma carcaça definida para a produção de carne ou de leite. A gente tem que achegar as matrizes. A gente repara que tem um pernil mais avantajado, paleta também, peito, uma estrutura de carcaça melhor. Esse animal aqui vai dar os seus borrigos mais precoces para o abate e com a estrutura de carcaça melhorada. Produtores como o seu Ireno de Ola estão apostando alto, substituindo todo o rebanho por animais de melhor capacidade de produção. A diferença é muito grande, porque aqueles que eu tinha eram os cabritinhos em comum. Então, em torno de um ano, para eu chegar em 14, 15 quilos com esses aqui, enquanto o outro ia um ano e meio, mas aproximadamente um ano e meio, para eu chegar nesse peso de carne. Além do repasse de bons reprodutores, o programa de inseminação artificial para caprinos, disponibilizado no município, vem acelerando a multiplicação do rebanho. Em convênio com o Iapar, a gente recebeu 500 doses de seme em Buer, e a gente iniciou então esse trabalho de inseminação aí no ano passado, no ano de 2012, a gente iniciou o primeiro trabalho de inseminação e os primeiros resultados estão surgindo agora nesse momento. Com animais de melhor padrão genético, aumentam as exigências e os cuidados na hora do manejo. A muda é bastante, esse tem que ter um pouco mais de cuidado. Tanto na alimentação, que nem no cuidado, na cria, na cabrita, na produção, tudo, tudo tem que ter um pouco mais de cuidado. Para tornar o trabalho mais fácil, é necessário um bom aprisco. Não importando se a construção é simples, o que interessa é uma instalação bem planejada, tornando mais eficiente o manejo dos animais. Alguns cuidados são muito importantes para manter a sanidade do rebanho. Então todos os animais, principalmente os caprinos e ovinos, o maior problema é que tem a de verminose. Pelo cartãozinho aqui, conforme a cor que está, você vai ou não desverminar. Aí no caso aqui, daria para dizer que está ali no 3, aqui, né? Outro cuidado importante é com o casqueamento, o que requer um certo conhecimento e deve ser realizado periodicamente, conforme as orientações técnicas. Uma boa forrageira ainda é o melhor alimento. Então vale lembrar que a fartura de pasto significa um melhor custo-benefício na produção de carne. A pastagem, sim, tem que ter a pastagem e a complementação de ração no coxo. Nós incentivamos o plantio de pasto perene, de verão, e pasto anual de inverno. No município, a Tifton é o mais indicado, que a gente tem indicado para os produtores plantarem. E também a questão de complementação do coxo para esses animais ganharem peso mais rapidamente. Toda a produção de carne da região é destinada ao mercado local. São criações de subsistência com venda de animais. Então o que está se organizando hoje é um abastecimento do mercado, primeiro do município, depois da região, das cidades maiores. Na propriedade nós estamos trabalhando o aperfeiçoamento da pastagem, melhoria da pastagem que os animais estão recebendo, divisão de piquetes, a parte sanitária e a parte de instalações. Hoje eu tenho vaca leiteira também, né? E se eu fosse que, na hora que eu conseguir um plantelo que nem eu tenho a intenção de ter, eu vou só ficar com o cabrito, só criando o cabrito. Porque o retorno é muito mais grande. Novos cortes de carne e uma culinária diferenciada tem aumentado o consumo e tem levado até produtores para a cozinha, descobrindo novas habilidades. Pratos confeccionados com a carne de cabrito, cheia de requintes, no preparo com temperos especiais. Dar a pena. Dar dinheiro? Dar dinheiro, dá. Dar dinheiro. Tem que dar dinheiro, senão... Tem que dar dinheiro, senão... Não, não adianta trabalhar, né? Tá aí, meus amigos, a criação de cabritos, né? Levada com tecnologia, com assistência técnica, garantindo aí uma boa renda também para os pequenos produtores como alternativa de diversificação na pequena propriedade rural. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, já já a gente volta e aí você vai ver, então, como trabalhadores rurais conseguiram comprar o seu pedacinho de terra para plantar e o sucesso da pecuária de curta duração. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Já estamos de volta, meus amigos. Vamos, então, com a sequência aqui do nosso programa de hoje. Vamos ver agora a história de trabalhadores rurais que conseguiram comprar o seu pedacinho de terra para plantar, para morar, inclusive. Veja aí. Não tem caminho ruim. Mesmo em locais mais distantes, a extensão rural se faz presente, acompanhando o produtor e prestando assistência técnica. No município de Pranchito, localizado no território sudoeste do Paraná, com o apoio da Emater e instituições parceiras, 17 famílias da comunidade de Rio das Matas se uniram para defender seus interesses. Um dos maiores desafios dos pequenos agricultores recém-assentados em suas propriedades são os sistemas de infraestrutura e também produtivos. Aqui no município de Pranchita, sudoeste do Paraná, técnicos da extensão rural, junto com organizações ligadas ao setor rural, buscam a organização da comunidade para que todos os produtores melhorem seus sistemas, melhorando as condições de vida e de produção. A organização do grupo foi o primeiro trabalho dos técnicos para a aquisição de uma propriedade de 70 hectares, onde foram assentadas 17 famílias através do programa de crédito fundiário. Nós, com o crédito fundiário, que é uma das ferramentas que nós usamos na extensão rural, para aquisição, no caso da terra, também o Pronaf, no caso do Pronaf A, que é o investimento que o pessoal precisa para que se mantenha em cima da terra, nós estamos conseguindo trazer para esses produtores, para eles usarem de maneira correta e fazerem com que a sua produção aumente, eles tenham a sua renda e consigam permanecer no campo. Os beneficiários do programa de crédito fundiário são oriundos da área rural. Já tem como procedência o trabalho no campo. No setor produtivo, passo a passo, os objetivos propostos estão sendo alcançados, buscando a viabilidade econômica da propriedade. Algumas propriedades têm animais que produzem até 18 litros de leite vaca a dia. Claro que estamos também trabalhando num esquema de inseminação artificial, de melhoramento genético do rebanho. O melhoramento do solo, também foi feito a análise de solo, foi colocado o superfosfato, foi colocado calcário também nessas terras. E a terra aqui, na realidade, é pequena propriedade, são 4 hectares. O nosso objetivo é chegar até 14 animais em 4 hectares, fazendo com que melhore a produtividade e também a qualidade do leite. Aqui, a maioria dos trabalhadores depende do esforço físico, ou seja, muita mão de obra. Todas as tarefas são realizadas de forma simples, mas o que interessa é a economia. Para o Eliseu, vale todo o trabalho. Dos seus 4 hectares, a pastagem já está formada. E com um rebanho de 14 animais com 7 vacas em lactação, o que significa R$ 1.100 por mês, o suficiente para as necessidades da família. O produtor Pedro Paulo Minuz se diversificou. Além do leite, produz mandioca, que serve para alimentação do rebanho e comercialização do excedente. Outra conquista muito importante para a comunidade foi a construção das novas moradias, através do Programa de Habitação Rural. Os agricultores familiares beneficiários do Programa de Crédito Fundiário se uniram em torno de sua organização em busca de melhores condições de moradia. Ao todo, 12 famílias foram beneficiadas no Programa de Habitação Rural. A gente sempre busca, né, tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas no agricultor, especialmente a agricultura familiar, que são os que mais precisam desses projetos. E hoje aqui é um sonho realizado, né, todas essas famílias podendo morar em sua casa nova. 12 das 17 famílias da comunidade construíram novas moradias, melhorando suas condições de vida. Com a união dos produtores da comunidade de Rio das Matas, as conquistas do grupo estão sendo de fundamental importância para a permanência das famílias na atividade rural. Melhoria nas estradas, a compra de animais em conjunto, instalação de energia elétrica, abastecimento de água comunitária e construção de casas, facilitando todo o trabalho e melhorando o bem-estar das pessoas. Pois é, vocês viram aí, né, com orientação dos técnicos extensionistas, o pessoal aí conseguiu melhorar suas condições de vida, deixando de ser empregado para ser proprietário rural. Olha, a gente tem falado muito aqui em nosso programa sobre este novo caminho da pecuária de corte, que é uma produção diferenciada, quer dizer, curta duração com uma aliança entre os produtores. Veja aí um exemplo. Herbert Schlaffner, pecuarista de Guarapuava, abriu sua propriedade para o encerramento do curso de pecuária de curta duração realizado pelo Instituto Emater, com o apoio da Cooper Aliança, Sindicato Rural e Núcleo de Produtores de Bezerros de Guarapuava. Os pecuaristas viram de perto porque a fazenda Cachoeirinha é um modelo na região. Os bezerros vão para o pasto a partir dos oito meses, em lotes separados por sexo, para facilitar o manejo. Além da pastagem, o rebanho recebe ração suplementar no coxo. Cada um deles é identificado com o brinco do sisbove, que permite o rastreamento do rebanho. Na propriedade, ainda existem áreas de vegetação que servem de abrigo contra o sol e o frio, aumentando o bem-estar dos animais. Com dezoito meses de idade, os animais estão prontos para o abate, com um peso de 14 arrobas para as fêmeas e 18 arrobas para os machos. Na média geral das criações tradicionais do Paraná, a idade de abate é de 37 meses. A lotação aqui também é maior. Quatro unidades animais por hectare, enquanto no estado, o que se observa é no máximo 1,4 unidade animal por hectare ano. O Paraná se caracteriza como propriedades com pequenas áreas de pasto, principalmente aqui nessa região onde a agricultura é muito forte. Então, baseado em pequenas propriedades, baseado em pouca área de pasto, a gente tem que fazer uma pecuária intensiva. A partir do momento que você faz uma pecuária intensiva, que você diminui a idade de abate desses animais, ela se torna mais competitiva e, consequentemente, consequentemente, essa carne desse animal produzido com até 18 meses, como é o caso aqui, é uma carne de qualidade. Sendo de qualidade, agrega valores. Agregando valor, o produtor é mais recompensado em termos financeiros e se viabiliza economicamente. Para conseguir esse resultado, Herbert mantém cinco funcionários bem capacitados. Eles colocam em prática as orientações sobre alimentação, manejo, sanidade, cruzamento industrial, instalações e gestão da propriedade. Dicas repassadas pela assistência técnica. Nós, quando nós começamos alguns anos atrás, nós já temos essa parceria com a Imater há muito tempo, nós verificamos uma diferença muito grande entre os produtores. Então, o objetivo e a importância desse treinamento é nivelar o sistema de produção, que todos os produtores têm acesso ao conhecimento e produzir um produto final com a mesma qualidade. O agricultor gira muito mais o capital dele. Ele agrega valor em vários pontos da cadeia de carnes e ele consegue, em uma área pequena, fazer uma produtividade alta. Aí o giro maior de capital. Ele investe mais, mas não é custo, é investimento. E o retorno também é maior. Toda semana, o caminhão da Cooper Aliança recolhe os animais que serão abatidos por um frigorífico terceirizado e a carne é vendida no mercado varejista e atacadista. Desta forma, o cooperado se transforma em produtor de carne de qualidade, em escala, de padrão internacional e não mais um vendedor de animais vivos. Qual é a qualidade da carne oferecida pela cooperativa para o mercado? Em primeiro lugar, uma carne com sanidade, uma carne que os produtores respeitam o meio ambiente, uma carne que atenda às exigências do consumidor e tudo isso somando dá uma carne de qualidade. E também não podemos só pensar em qualidade, então temos que pensar também em rentabilidade ao produtor. Para que ele produza esse produto de qualidade diferenciada, é necessário também que ele tenha um retorno financeiro com isso. Os participantes do curso saíram da fazenda Cachoeirinha com a certeza de que a pecuária de curta duração pode ser uma alternativa para pequenos, médios e grandes criadores. O essencial que eu vejo é que você, ao invés de abater um animal com 36, 30 meses, a gente consegue abater com 14, 15, 18 meses, no máximo 20 nós estamos conseguindo. Então a grande vantagem é essa, você antecipar o teu faturamento, o teu negócio, você fornecer um produto de melhor qualidade. Essa qualidade já está sendo remunerada pelo mercado? Na nossa cooperativa com certeza. Nós temos uma remuneração, assim, numa média de uns 5% a 8% melhor, nas épocas boas. Em outras épocas nós ficamos mais ou menos empatados com o mercado, mas no geral nós nos remuneramos melhor. Temos um custo maior, mas sempre temos uma remuneração melhor. É o que nós sempre falamos, né? Às vezes a gente é questionado por produtores ou novos produtores que têm interesse em entrar na cooperativa, né? Qual é a vantagem que a cooperativa oferece? A nossa resposta sempre que é nenhuma vantagem. Nós temos projetos em que o produtor tem condições de fazer uma vantagem. Ele pode produzir uma vantagem, né? Que é adotando uma tecnologia de ponta, né? E produzindo um produto de qualidade com preço diferenciado. Está aí, mais um trabalho levado ao campo aí, pela extensão rural, né? Sendo levado a um grande número de produtores que garantem aí um preço melhor para quem produz e não apenas para quem vende. Meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?